Bom dia, bom dia a todos e a todas. É uma honra para a Assembleia Legislativa receber todos os senhores e as senhoras aqui. E queria convidar aqui para compor a mesa nosso querido amigo, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Rio de Janeiro, Samir Neme. Quero convidar também aqui o diretor do Senac, doutor Sérgio Ribeiro. Representa nesse ato aqui a Fê Comércio. Convidar o doutor Sérgio Tavares Romai, presidente da Justerja. Tudo bem? Convidar a senhora Yasmin Costa, subsecretária de Contabilidade Geral do Estado do Rio de Janeiro. Representando a Secretaria de Fazenda. Convidar o... Queria convidar aqui o meu querido amigo, reitor da Universidade de São José, professor Charbel Zaib. Convidar aqui também o Tiago Laje, subcontrolador-geral do Estado, representando nesse ato a Contraladoria Geral do Estado. Convidar também aqui, representando os municípios, os contadores do município, Márcio Matins, contador-geral do município do Rio de Janeiro. E também aqui, representando a CNC, o Daniel Mesquita, presidente da FENACOM. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Márcio Matins, presidente da FENACOM. Márcio Matins, presidente da FENACOM. Desafio nosso peito à própria morte Ó pátria amada, pela data salve e sol Brasil, um sonho intenso, um raio vívido De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, rei sonho e límpido A imagem do museu resplandece Gigante pela própria natureza És belo, és forte, pago e do colosso E o teu futuro espera essa grandeza A terra adorada Entre outras mil, mais do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, mais mãe gentil Pátria amada, Brasil Deitado eternamente em berço esplêntico Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, ó Brasil, farão da América Iluminado ao sol do novo mundo Do que a terra, mais que a vida Deus em sonhos lindos, campos, tem mais flores Nossos bosques, tem mais vida Nossa vida no teu seio, mais amores Ó pátria amada, ó pátria amada Ó pátria amada, dona grata, salve e sal Brasil, que amor eterno seja símbolo Olá, barulhos, ventas estrelado Vem de um verde e ouro desta flâmula Vaz no futuro e glória no passado Mas, servis da justiça, clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém que adora A própria morte terá adorada Entre outras mil, mais do Brasil, ó pátria amada Dos filhos deste sol, mais mãe gentil Pátria amada, Brasil Quero agradecer aqui também a presença De Ellen Mello, presidente do Unicom Josué Batista, presidente do Conselho Fiscal Da FED Conte Maria José Costa, presidente da AS Com Paulo Damião, presidente da Unipec José Liberto, presidente da APJ Instituição, presidente da APJ ERJ Patrícia Telles, presidente do Instituto Mulheres que Contam Raziela de Paula, presidente da RCNF Antônio Michel, presidente da Acerj Vito Correia, presidente da Arcon Érica Bueno, presidente do Sindicato dos Contabilistas Ricardo de Lima Sedem, gerente do Centro de Economia Comportamental da Receita Federal Renato Mansur, vice-presidente do Sescom Gisele Lima, vice-presidente do CRC Jarbas Bassante, vice-presidente de Controle Interno do CRC Beatriz Moraes, diretora-presidente do IBRACOM Viviane Moreira, chefe do Departamento Financeiro do CRC Sérgio Ribeiro, diretor, já está aqui compondo aqui conosco Cristiane Berriel da APCASO e Yasmin da Costa Monteiro, que também está aqui nos honrando com a sua presença. Eu queria dizer da alegria, da satisfação de, mais uma vez aqui, em parceria com o Conselho Regional de Contabilidade com o nosso querido presidente Samir que vai chegando ao final da sua gestão e com uma característica diferente. Normalmente, quando a gente vai chegando no final da gestão, o cafezinho vai ficando frio mas no Samir, o café, no final da gestão, fica cada vez mais quente porque é uma pessoa que realmente tem uma capacidade de trabalho, de articulação e de empreendedorismo, enfim e ele, com certeza, deu continuidade e realçou ainda mais a importância e o papel institucional do Conselho Regional de Contabilidade a articulação nos mais diversos níveis nos municípios com o Estado com a União e eu tenho muito orgulho de, junto com o Samir aqui a gente ter aprovado leis importantes que hoje outros Estados passam também a implantar como a preferência para o contador na relação com os órgãos de Estado uma coisa que pode que algumas pessoas podem achar e não é não é tão significativo mas para a gente é muito significativo a gente a gente homenagear a mulher contadora nós aprovamos aqui também e essas datas simbólicas elas são importantes para referendar o papel cada vez mais relevante da mulher e a ação em larga distância a maioria do Brasil e com muito mérito com muita justiça ocupando os espaços na sociedade nos mais diversos setores de forma muito competente e o que vem engrandecer e fortalecer institucionalmente o nosso país e as nossas as nossas funções de Estado então hoje fazer fazer mais essa comemoração do dia do contador é uma alegria para o parlamento o parlamento se sente honrado de vocês estarem aqui para a gente mais uma vez agradecer e dizer da importância do papel do contador na organização na estruturação na gênese da economia do país na gênese dos órgãos públicos dos órgãos de Estado enfim então que esse dia a dia a minha homenagem a todos os contadores daquele mais simplesinho lá do cantinho do nosso Estado no município pequenininho lá de São Sebastião do Alto até as grandes empresas de contabilidade as grandes empresas de auditoria cada um no seu papel cada um exercendo a sua missão cada um acordando todo dia e cumprindo a sua tarefa para que a gente possa ter um país melhor um Estado melhor um município melhor um município mais transparente as contas mais organizadas estamos vivendo o Estado do Rio de Janeiro vive um momento complexo eu presido aqui a comissão de orçamento a gente vai ter vem tendo muitos desafios difíceis e a gente vai precisar muito da da experiência dos contadores no dia a dia para que a gente possa enfrentar todos esses desafios então Samir agradeço muito a a honra a honra de poder ter sido esse mero vetor para fazer justiça a uma classe tão relevante tão importante cumprimento também o meu amigo Júlio que eu vejo chegar aqui lá meu vizinho lá do sul do estado de Três Rios que tem uma trajetória muito bacana aí no Sebrae na Recomércio e agradecer a presença de todos cumprimentar todos aqui estou vendo vários colaboradores também aqui da junta comercial né e quero cumprimentar a todos da mesa o Romai mandar um abraço aqui o Sérgio para o o Queiroz que é um um grande parceiro na interlocução pelo desenvolvimento do nosso estado nos mais diversos setores não só no setor econômico mas no setor cultural né agradecer a Yasmin agradecer lá o Márcio Martins enfim agradecer a ao Sérgio Ribeiro agradecer o Daniel Mesquita e cumprimentar especialmente também né o professor Charbel né que é o reitor da Universidade de São José tem um dos cursos mais antigos de contabilidade então ele está aqui fiz questão de que o Charbel pudesse participar e né representando todos aqueles que formam os contadores né todos aqueles que que oferecem a sociedade a oportunidade e o orgulho de poder constar lá na sua parede no seu coração o diploma de contador tá bom muito obrigado pela presença de vocês e passo a palavra para o nosso querido Samir aqui e uma salva de palmas para os contadores vivos contadores do nosso estado bom dia a todos primeiro dizer da satisfação de ver essa casa recebendo a nossa categoria a nossa classe agradecer ao deputado André Correia por toda toda a parceria e todo o caminho trilhado juntos na busca desse reconhecimento e valorização social que que nos move nós profissionais da contabilidade sabemos a importância que a ciência contábil tem para a sociedade eu acho que o a missão de cada um de nós é fazer com que essa valorização e esse reconhecimento efetivamente aconteçam na pessoa do nosso deputado eu cumprimento a mesa como um todo hoje é um dia de ter infindáveis amigos aqui então eu não vou citar o nome de ninguém para não incorrer no erro de esquecer o nome de um dos colegas eu quero dizer que o dia de hoje é o reconhecimento público da união da classe contábil como sustentáculo do sucesso que a gente atingiu nesses últimos quatro anos se a gente não tivesse unido imbuído no mesmo propósito direcionados ao mesmo caminho a gente não teria chegado aonde a gente chegou e aí aqui vai a minha saudação especial a todos os presidentes de todas as entidades contábeis do estado de janeiro que se fazem aqui presentes e que ao lado do CRC apoiam esse trabalho tão bonito que a gente tem promovido peço a todos esses presidentes uma salva de palmas segundo agradecimento vai a toda a estrutura do CRCRJ que entrega que nos ajuda a entregar essa missão tão importante então a cada um dos conselheiros o meu conselho diretor meus vice-presidentes que me apoiam diretamente nas ações os nossos mais de 90 delegados do estado do CRC espalhados pelo estado do Rio de Janeiro inteiro os nossos membros de comissão que capilarizam o trabalho que o CRC promove estudando universos menores aí da atuação da contabilidade e enaltecendo e os nossos colaboradores que foram imprescindíveis aí para essa virada de chave que o CRC promoveu nesses últimos anos eu queria fazer um fio histórico de tudo que a gente conseguiu atingir nesse período para quem ainda não sabe eu sou filho de uma técnica em contabilidade que aos 18 anos resolveu empreender no segmento contábil abrindo um escritório de contabilidade na garagem da casa dos meus avós que é o mesmo lugar que a gente está estruturado até hoje são 55 anos de trabalho e atuação já não está mais na garagem já tomou conta do prédio todo graças a Deus e por conta disso pelo fato da minha família ter vivido da contabilidade desde sempre é que em algum momento me senti tocado para entregar um pouquinho do meu tempo para o coletivo para que a gente pudesse atingir juntos muitos objetivos assim que eu entrei como presidente do conselho a gente fez uma reunião com os funcionários e aí a fala que eu fiz para eles é que eu queria depois de todo projeto montado e desenhado que o CRC do Rio de Janeiro fosse o melhor conselho de contabilidade do Brasil e que a classe a sociedade entendesse a importância do nosso trabalho e aí naquela hora ali eu vi um monte de carinha tortinha olhando para mim e falei esse presidente é maluco acabou de chegar em menos de um mês aqui já está fazendo projeções megalomaníacas mas hoje eu olho para trás com um sentimento de dever cumprido gigantesco eu acho que o legado que a gente está deixando para a nossa classe é o início de uma trajetória estruturada logicamente de reconhecimento e valorização mas muito se caminhou muito se caminhou foram seis anos até a presidência durante esses seis anos eu anotei num caderninho tudo que eu achava que o CRC podia fazer para melhorar a vida do profissional da contabilidade e como ele poderia impactar a sociedade e o que a gente fez nesses quatro anos nada mais foi do que atender os anseios da nossa base e esgotar as anotações do caderninho por isso que o deputado falou que a gente ainda está correndo geralmente a gasolina acaba no final mas a gente está correndo muito porque a gente tem compromisso com essa entrega e a gente quer que ela efetivamente aconteça essa casa aqui ela tem um papel importante foi através dela e da aproximação com o deputado André Correia que a gente protocolou uma série de projetos de lei dois deles já aprovados e outros tantos em tramitação e os dois que já foram aprovados eu quero dar o destaque porque esse projeto de lei foi criado junto com o deputado no nosso gabinete lá no Conselho Regional de Contabilidade o primeiro deles o atendimento preferencial para o profissional da contabilidade o advogado quando atua no seu mistério ele tem prioridade no atendimento porque o conhecimento que ele detém é importante e caro para a sociedade então quanto mais privilégio e prerrogativo o advogado tiver melhor a administração da justiça vai ser feita em prol da sociedade e o raciocínio é exatamente o mesmo quanto mais o contador for prestigiado e privilegiado na atuação do seu conhecimento técnico mais a sociedade vai ganhar em celeridade em entrega em arrecadação e em boa um bom encaminhamento do recurso público em prol da sociedade e essa lei a lei de atendimento preferencial ao profissional da contabilidade no estado do Rio de Janeiro foi a primeira lei aprovada no Brasil e essa lei hoje ela é replicada é motivo de projetos de lei em vários outros estados da federação então foi um movimento importantíssimo de destaque da atuação segundo a lei aprovada reconhece a importância do público feminino na nossa base de atuação profissional quando eu entrei quando eu entrei no CRC perdão quando eu entrei na faculdade de 50 alunos de ciências contábeis na minha na minha sala o FRJ 47 eram homens 3 eram mulheres essa era a realidade da década de 90 e hoje você vai as salas de aula a gente visita as salas de aula para palestrar sobre a importância da contabilidade do CRC e chuto que inverteu a ordem muito mais mulheres do que homens a nossa base profissional de registrado já está bem próxima de 50% de mulheres e homens por isso desse pedido feito ao deputado e o estado do Rio de Janeiro foi o primeiro estado da federação a reconhecer o dia da mulher contabilista essa data é a data da concessão do primeiro registro a uma mulher contabilista no estado do Rio de Janeiro então acho que a gente faz justiça quando a gente reconhece a atuação das mulheres que são maioria nos escritórios de contabilidade no escritório de contabilidade da minha família são mais de 50 colaboradores 3 homens só 3 homens de mais de 50 colaboradores por isso que vai bem isso aí por isso que graças a Deus está caminhando e a gente tem um terceiro projeto de lei que tramita nessa casa aqui também pelas mãos do deputado é o projeto de lei do cadastro compulsório do contador responsável técnico eu reputo esse projeto de lei como importantíssimo para que a gente entregue valor para a sociedade a gente consiga regular o exercício da profissão contábil eu costumo dizer que os malfeitos eles precisam de apoio técnico também para que sejam efetivados e quando a gente regula o mercado quando a gente vincula um responsável técnico contábil para cada empresa registrada cadastrada no estado do Rio de Janeiro a gente vai conseguir identificar a atuação profissional de todos e a partir do momento que a gente vislumbrar um malfeito um ato de corrupção de sonegação que seja a gente vai conseguir ao mesmo tempo identificar toda a base de profissionais que aquele de empresas que aquele profissional defende assessora e aí a partir desse momento a gente vai conseguir entregar uma jurisdição um controle do exercício da contabilidade muito mais efetivo então esse projeto de lei também está espelhado na Câmara dos Deputados em Brasília através de um outro grande amigo da classe contábil que é o deputado Hugo Leal e a gente espera que os dois caminhem juntos e a gente em breve tenha essas leis aprovadas também vocês vão ver o impacto que essa lei vai ter na regulação do nosso mercado no aumento da arrecadação na diminuição desses malfeitos nesses atos de corrupção e o que sejam e a gente vai fazer com que o estado do Rio de Janeiro evolua cresça e seja reconhecido diferente do que é historicamente nesses últimos anos quero agradecer as pessoas que aqui compõem a mesa a gente ter a honra de ter o presidente Daniel Coelho da FENACOM aqui com a gente vindo de Brasília depois de um congresso nacional feito pelo sistema FENACOM SESCOM SESCAP de bastante sucesso lá em Fortaleza a posição maior para os empresários contábeis de todo o Brasil reconhecendo o Tiago a importância que a contabilidade tem para a estrutura estatal a gente tem na controladoria geral do estado o maior órgão em posições de contadores no estado que acompanham a boa aplicação do recurso público tem nosso presidente Sérgio Romai aqui como não é contador porque não quis porque se quisesse o diploma a gente até fazia um diploma de contador emérito dado a importância e o valor que a junta comercial tem dado aos profissionais da contabilidade pelo menos nos últimos oito anos que eu tive dentro da junta comercial como vogal e agora assessorando a presidência vocês lembram em 2015 quanto tempo se levava para abrir uma empresa e quanto tempo se leva hoje a qualidade do serviço que é entregue isso tudo porque a junta comercial teve a capacidade de ouvir o seu maior usuário que é o profissional da contabilidade então várias ações de benchmarking foram feitas a gente escutou escritórios de contabilidade para entender os fluxos de atuação do profissional e por isso esse trabalho tão bonito está sendo entregue então em nome do presidente Romai eu agradeço a todos os colaboradores da junta comercial que estão aqui que são meus amigos e parceiros de batalha obrigado pelo reconhecimento que vocês entregam para o profissional da contabilidade agradecer o Sérgio Ribeiro que está aqui representando uma das inúmeras entidades parceiras da sociedade civil sistema S do comércio Sérgio além de ser diretor regional do SENAC também é contador tem mais tempo de contabilidade do que eu de vida provavelmente e hoje é conselheiro nosso da casa também pelas mãos do Sérgio a gente entregou o que eu reputo como o maior movimento de educação continuada do sistema contábil brasileiro a gente fez uma parceria entre o SENAC e o CRC e a gente criou o projeto capacita CRC-SENAC são três andares lá na nossa sede do CRC completamente reformadas com tudo que vocês podem imaginar de vanguarda em tecnologia e em conhecimento ofertados à sociedade através do SENAC pelo pagamento da mensalidade mas para os profissionais da contabilidade entregue gratuito tanto aos estudantes quanto aos técnicos quanto aos contadores então vocês podem ter a estrutura do SENAC ofertada a vocês o conhecimento técnico que o SENAC tem de capacitação completamente gratuito para quem quiser se reinserir no mercado ter condição técnica para isso e quem quiser se atualizar continuar atualizado também ter essa estrutura importante então em nome do Sérgio eu quero agradecer todo o sistema S Julinho está aqui também representando o SEBRAE Regina representando o SESC outra grande parceira que a gente conseguiu construir também o termo de cooperação e a FEComércio a mãe de todas lá uma entidade que sempre caminhou ao nosso lado sempre reconheceu o papel do contador repetindo incansavelmente que o contador é o anjo da guarda dos empresários agradecer a Yasmin nossa conselheira também hoje contadora geral do estado do Rio de Janeiro uma pessoa jovem mas de conhecimento extenso que não teve medo de colocar os seus préstimos a favor do estado do Rio de Janeiro pelas mãos dela a gente teve um upgrade na gradação da qualidade das informações que são prestadas e de todo esse controle social que os tribunais de contas promovem então a gente evoluiu bastante com o conhecimento contábil as mãos da Yasmin queria agradecer o Charbel o Charbel está aqui por um motivo especial que a gente não vai contar ainda né Charbel a gente se uniu a gente está juntos a gente está para assinar um termo de cooperação técnica que vai entregar algo que eu nunca vi na vida do jeito que a gente está desenhando em prol da classe contábil do estado do Rio de Janeiro eu nunca vi se a gente entende que o conhecimento muda vidas que o conhecimento promove dignidade as pessoas o que a gente está preparando entregar para a classe contábil do estado do Rio de Janeiro não tem preço não tem preço e eu já te agradeço muito por conta disso então que cada um de vocês se sinta abraçado se sinta carinhado esses quatro anos a gente trabalhou incansavelmente para que vocês tivessem o reconhecimento e a valorização que vocês esperam tenho certeza absoluta que hoje a classe contábil é reconhecida e valorizada pelo trabalho que desenvolve pela atuação de cada um de vocês quanto mais vocês atuarem junto do CRC quanto mais tempo de vocês for doado para o trabalho coletivo e voluntário mais forte a gente vai ser mais forte a gente vai ser eu tenho certeza absoluta disso por isso que o CRC abriu as portas trazendo 94 delegados de todo o estado por isso que o CRC abriu as portas criando mais de 50 comissões temáticas por isso que o CRC abriu as portas estando do lado de cada um dos 92 municípios oferecendo termos de cooperação técnica por isso que a gente esteve do lado do governo do estado construindo um termo de colaboração buscando recursos para que os fundos da criança e do idoso fossem fomentados e aí vai um agradecimento especial a Receita Federal do Brasil que foi a primeira visita que eu fiz quando assumi a presidência lembra disso? o superintendente Flávio foi quem me recebeu lá e eu falei ó o contador e a Receita Federal se uma vez derem as mãos e caminharem no mesmo sentido a gente vai entregar um serviço uma qualidade para a sociedade eu acho que imensurável e fomos recebidos lá com muito carinho as estruturas de gestão já mudaram nesses últimos tempos mas a gente continua sendo prestigiado e a gente continua caminhando juntos por isso que eu acho que a gente vive esse momento ímpar então um abraço a todos da Receita Federal também ontem a Receita Federal fez 55 anos de fundação nessa estrutura e a gente teve oportunidade de estar lá aos pés do Cristo participando de um ato ecumênico junto com a minha vice-presidente Ilan que esteve lá comigo ontem também então deixo um beijo a cada um de vocês aqui que esse ato de hoje seja apenas mais um de inúmeros outros eventos e atos que reconheçam e valorizem o trabalho de vocês tá viva a contabilidade obrigado Samir você acabou não falando da parceria que a gente tá ajudando a construir né deixa pro Romai falar rapaz tem tanta coisa pra construir eu acho que ia levar as três horas hoje passamos no Bom Dia Rio falando sobre um projeto que a Junta Comercial fez junto com o Sebrae junto com com a Cefaz tem muita coisa vou deixar o Sérgio falar porque o Sérgio tá tocando esse projeto junto com a gente lá no gabinete por uma breve saudação eu passo a palavra pro Daniel Mesquita presidente da FENACOM bom dia a todos obrigado deputado pelo convite obrigado ao presidente Samir também por tendo nos convidado hoje nós estamos representando a CNC que é a nossa confederação do comércio e serviço em nome do presidente Roberto Tados pediu pra trazer um forte abraço aos senhores e agradecer por todo o trabalho realizado aqui na casa deputada sabemos da sua importância nesse meio contábil de sempre abrir as portas do estado para poder homenagear e realizar grandes trabalhos para essa classe contábil a qual sempre é merecida de qualquer tipo de homenagem presidente agradeço o seu convite primeiramente fazer uma justa homenagem a você quando a gente fala que está encerrando sua fase de presidente do conselho regional de contabilidade do Rio de Janeiro isso não quer dizer que você vai parar seus trabalhos você se doou bastante nesse período eu sei do seu trabalho você merece todo o reconhecimento a quebra de paradigmas que nós tivemos nesses anos convívio não é à toa que nós temos aqui uma plenária repleta de pessoas que lhe prestigiam por todo o trabalho realizado e você falou apenas alguns que você vê que deu início ou continuidade nesse ano então parabéns você esteve lá em Fortaleza nesse grandioso evento que foi a Conescap com mais de 3 mil pessoas ali envolvidas mostrando a força contábil do país mostrando a importância foi de grande satisfação e aí aqui eu já faço um convite a todos que estão aqui nos acompanhando ao próximo congresso que é o Congresso Brasileiro de Contabilidade que será realizado em setembro também um grandioso evento dos profissionais da contabilidade será realizado em Balneário Camboriú então já fica que reforço o convite agradeço também a todos vocês pelo reconhecimento e aqui eu queria homenagear o nosso vice-presidente do Sescom Rio de Janeiro Renato Monsul representando o Maurício presidente e o nosso representante do Rio de Janeiro vice-presidente da região sudeste meu amigo Guilherme Tosses chegamos ontem aqui à noite no Rio de Janeiro voltando de Fortaleza e finalizando quero deixar a CNC e a FENACOM de portas abertas deputado a CNC tanto fica em Brasília como em São e aqui no Rio de Janeiro FENACOM em Brasília mas sempre que é preciso nós estamos aqui representando e trazendo algo melhor para vocês e novamente parabéns a todos vocês parabéns nós temos uma luta grande aí pela frente que é a reforma tributária a qual praticamente está aprovada né deputado teremos muito trabalho aí que você tem que se valorizar mais ainda teremos muito trabalho serão duas tributações diferenciadas nesse meio já temos uma muito complexa a outra vai diminuindo até simplificar mas vocês são os profissionais que esse país precisam para chegar num país no primeiro mundo novamente parabéns a todos e obrigado aqui pela presença e pelo convite Daniel lembrou bem nada disso vai ficar em pé sem vocês né esse novo sistema presidente só para corrigir uma falha aqui na hora de nominar as pessoas que compõem a mesa esqueci de falar do Márcio Loureiro que está aqui representando o grande amigo Gustavo Bramiri que é controlador geral do município uma outra estrutura de controle onde recebe um sem fim de profissionais da contabilidade uma estrutura que foi criada pelo professor Lino lá com César Maia lá no passado que eu tenho certeza absoluta que hoje também entrega um importante trabalho um importante serviço aí para o município do Rio de Janeiro que o Márcio possa levar o meu abraço ao Gustavo também já que citamos o Márcio para a sua breve saudação Márcio bom dia senhoras e senhores bom dia a todos em nome do controlador Gustavo Bramiri que não pode estar aqui presente saúdo a todos a vocês profissionais da contabilidade de fato alguns anos atrás um homem sonhou professor Lino Martins sonhou com uma controladoria algo que revolucionasse o controle e a forma da gestão dos recursos do tesouro do município e ali então surgiu no coração daquele homem essa controladoria que há muitos e muitos anos é uma referência não só aqui no Rio de Janeiro mas como em todo o Brasil recebemos de fato inúmeras visitas e podemos compartilhar um pouco da nossa experiência e maturidade por essa controladoria para mim é uma honra hoje estar à frente da contabilidade contabilidade essa que também ao longo desses últimos anos vocês meninas vão nos passar homens seremos ultrapassados hoje somos 70 aonde 34 são mulheres e 36 somos homens mas eu creio que dá um pouco tempo um pouco tempo isso vai e é bacana ver que de fato vocês fazem melhor vocês são hoje na controladoria a subcontroladora é uma mulher mulher essa que me inspira junto com o controlador a fazer o melhor por essa cidade a fazer o melhor pela contabilidade sou filho da Baixada Fluminense São João de Meritir e agradeço também ao CRC que através dessa casa inúmeros cursos ali fiz pude me qualificar mais e mais e e creio que a minha Baixada Fluminense também um dia vai ser também modelo assim acredito isso também busco levar o meu conhecimento para os meus irmãos que lá estão na Baixada cidade sofrida mas que tem muitos e muitos exemplos para dar e compartilhar com todos então mais uma vez agradeço o convite de estar aqui presente homenageando vocês nós contabilistas desse estado lindo e maravilhoso que se chama Rio de Janeiro que ela volte a ser de fato uma cidade maravilhosa que dessa casa saia inúmeras leis que de fato impulsione a nossa cidade não mais ser humilhada como uma cidade quente mas sim uma cidade maravilhosa muito obrigado 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 Márcio realmente professor hino a referência para sua breve saudação eu passo a palavra para o Thiago Laje boa tarde boa tarde a todos gostaria de agradecer ao André Correia por abrir essa casa para prestar essa homenagem essa justa homenagem a essa classe de contadores gostaria de agradecer ao Samir sempre essa parceria que o Samir tem com a controladoria geral do estado dizer que muito me honra como auditor do estado de carreira está representando aqui a controladoria geral do estado sou contador também como o presidente Samir falou a controladoria ela tem a sua maioria de servidores contadores e o trabalho da controladoria é um trabalho essencial à administração pública de combate à corrupção de controle dos gastos públicos e isso foi feito por nós contadores essa expertise dos contadores que move a controladoria geral do estado então muito me honra estar aqui gostaria de agradecer a presença de todos e muito obrigado obrigado Márcio aproveito aqui também para saudar a secretária de fazenda lá do meu município de Valença da minha terra que está aqui a Flávia pedir uma salva de palmas representando todos os municípios do interior aqui estou vendo ela aqui no cantinho já já quero passar então aqui agora a palavra para Yasmin da Costa bom dia a todos e todas quero aqui saudar inicialmente nosso deputado André Correia e também nosso presidente Samir e assim cumprimentar toda a mesa todas as autoridades não vou conseguir falar o nome aqui de todos mas dizer também da felicidade que eu sinto por estar aqui nessa manhã quase nessa tarde é a primeira vez que eu estou aqui nesse plenário e geralmente eu venho nessa casa para cumprir com a prestação de contas cumprindo a LRF e trazendo os números do nosso estado e hoje aqui é um momento para festejar é um momento para comemorar essa visibilidade esse espaço que cada vez mais os profissionais da contabilidade eles vêm conquistando através do seu trabalho do seu empenho e de toda entrega para a sociedade e além disso acho que todos a mesa falaram muito sobre a participação sobre a atuação da mulher no mercado na profissão contábil então mais uma vez também me sinto muito honrada por estar aqui como mulher representando a nossa categoria representando essas profissionais maravilhosas que realizam multitarefas que dão conta do recado que entregam valor que entregam um brilhantismo na profissão então fico muito feliz por esse motivo também e hoje aqui estou representando o nosso secretário de fazenda Leonardo Lobo que deixou aqui também um abraço a todos os profissionais da contabilidade parabenizando todos pela sua entrega o secretário Leonardo Lobo ele apoia muito o nosso trabalho eu estou essa semana completei dois anos como contadora geral do estado do Rio de Janeiro em janeiro eu faço dez anos como servidora pública atuando sempre na contabilidade que é o que acho que me motiva cada dia entregar e também sou professora na graduação de contabilidade e de fato percebo a participação maior de mulheres nessa categoria então fico feliz quero também destacar a importância de todos os projetos que estão tramitando nessa casa agradecer o apoio do parlamento nesse sentido acho que é muito importante a gente ter esse apoio assim como o dia da mulher contabilista e também destacar a importância do cadastro compulsório do profissional da contabilidade eu acho que isso de fato é muito importante porque vai agregar valor para o profissional que está regular para o profissional que está atuando com todos os preceitos da ética da competência que realmente representa a nossa categoria a nossa profissão e finalizando aqui quero deixar o convite a todos para a nossa convenção que será finalzinho desse mês de novembro já o tempo está passando tão rápido enfim e agradecer também a todos os profissionais que atuam comigo eu estou lá na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro então quero agradecer a todos esses profissionais que atuam lá na Subconte Subsecretaria de Contabilidade Geral do Estado e são cerca de 40 servidores e nós somos responsáveis por fechar as contas do Estado entregar toda a prestação de contas de governo então esse trabalho é muito importante a gente está aí agora no encerramento do exercício não é fácil é um trabalho que ele não acaba às 18 horas o servidor público ele trabalha bastante eu vejo isso muito no meu dia a dia mas o mais importante é entregar valor para a sociedade o nosso trabalho ele é importante não só para cumprir prazos cumprir legislações não ele é importante para o desenvolvimento da sociedade de uma sociedade mais justa mais transparente bom então é isso quero mais uma vez agradecer e parabenizar todos os profissionais da contabilidade do Estado do Rio de Janeiro obrigada obrigado Yasmin registrar aqui mais uma vez a presença da Lígia Sampaio do Daniel Virgínio presidente da Ascontazo José Américo presidente da Associação de Profissionais de Contabilidade do Rio Bonito Guilherme Zenha Silveira também da Contradoria o Guilherme que já foi citado aqui vice-presidente da região sudeste da Finacom o meu amigo Júlio que já falei aqui diretor do Sebrae o César Kizemblá diretor do Camp Mangueira o Egberto de Jesus diretor também da Federação de Contabilidade a Cátia Mônaco presidente da Aserj o Magno Pacheco também presidente dos Sindicatos Contabilistas de Niterói e a Elisabeth Henrique Stadel presidente da APCP queria só fazer um complemento também um agradecimento e um reconhecimento especial a duas pessoas aí que entregaram muito valor para o nosso conselho nosso querido presidente Antônio Miguel Fernandes presidente de 2006 a 2009 do nosso CRCRJ a presidente Diva Jesualde presidente CRC de 2010 a 2013 bom, vamos chegando ao final para a gente fazer algumas homenagens aqui do nosso mandato para sua breve saudação também o nosso querido Sérgio Ribeiro bom dia a todos bom dia a todos não sei se boa tarde já mas boa tarde já passando deputado André Correia muito obrigado pela sua interlocução eu sou testemunha disso tanto pela FEComércio quanto pelo CRC é um parlamentar diferenciado que nos apoia em todas as ações necessárias podemos contar sempre com com a sua interlocução junto ao estado do Rio de Janeiro Samir meu grande amigo presidente do CRC projeto bacana que fizemos juntos tenho muita honra desse projeto Daniel Mesquita representando a CNC nossa casa mãe e a FENACOM estou vendo o Julinho do SEBRAE aqui que além de diretor do SEBRAE é conselheiro do SENAC também então é da casa e homenagear os contadores essa classe que eu pertenço é um enorme prazer vejo aqui colegas ilustres que me deixaram muito feliz nossa classe no passado era um tanto dispersa e agora eu vejo uma união muito grande eu acho que essa gestão ali da competência das entregas que fez teve esse grande mérito de unir a classe a prova disso é chapa única então nós conseguimos chapa única por quê? porque a classe está unida isso pra mim é fundamental eu tenho 45 anos de contabilidade Samir não vem dizer que é quase a sua idade não então não vem com essa história não então eu tenho 45 anos de contabilidade e nunca quis participar de movimento político na contabilidade e dessa vez eu me arrisquei por quê? por confiar no trabalho que está sendo desenvolvido hoje represento aqui o presidente Queiroz que é um defensor assim o André já mencionou aqui um defensor do estado do Rio de Janeiro um cara que ama o Rio de Janeiro de paixão e se empenha em todas as frentes necessárias para resgatar e colocar o nosso estado no lugar onde ele merece me sinto muito feliz porque com esse convênio que fizemos com o CRC podemos qualificar a mão de obra das empresas de contabilidade que isso sempre foi muito informal quem tem escritório de contabilidade sabe aqui a pessoa chegava lá começava a trabalhar com o office boy e entrava no departamento pessoal aprendia a registrar uma carteira antigamente era o livro de empregada agora já era no sistema e aí ia crescendo dentro do escritório mas nunca teve uma formação adequada e com esse projeto que nós fizemos com o CRC foi fundamental nós temos três andares lá que eu convido a todos que conheçam porque vale a pena equipamentos de ponta tecnologia de ponta e a disposição do contabilista fico muito feliz de ter a Yasmin aqui do meu lado porque as mulheres estão tomando o seu lugar em todos os segmentos não só na contabilidade de todos os segmentos no Senac por exemplo nós temos mais mulheres do que homens mas mais mulheres nos cargos de gestão também isso é importante elas precisam ter o lugar dela no cargo de gestão o contador para as empresas pequenas e microempresas na verdade ele é um misto de psicólogo de consultor de conselheiro e então ele acaba sendo formador de opinião então a importância dele está espelhada nesse sentido então Márcio Martins em relação a São João de Miriti nós temos um conselheiro Sérgio Claro que você deve conhecer lá no Senac ele diz que São João de Miriti é o único santo da Baixada então nós conseguimos fazer um trabalho bem bacana lá eu te convido para conhecer nós junto com o Sebrae não é Jolim de qualificação da mão de obra lá de São João de Miriti está bem bacana bom então eu agradeço aqui a oportunidade de estar compondo essa mesa em nome do presidente Queiroz trago um abraço para todos e vivos contadores muito obrigado obrigado Sérgio e chegando aqui ao final queria passar a palavra para o professor Charbel que vai fazer essa importante parceria com o CRC que vai ser lançada em breve Charbel também é ex-vereador e subsecretário de turismo do nosso estado com a palavra o professor Charbel posso usar o púlpito ali deputado é André pode ali onde você fica à vontade bom dia a todos é um mau hábito de ser professor eu não consigo falar sentado infelizmente do aula desde 17 anos falar sentado é complicado então bom dia a todos queria na pessoa do deputado André Correia cumprimentar todas as autoridades da mesa a pessoa da subsecretária Yasmin cumprimentar todas as mulheres presentes e na pessoa do meu querido presidente Samir todos os profissionais de contabilidade também presentes conheci o Samir mais profundamente na junta comercial do Rio onde fomos onde sou e até recentemente Samir era conselheiro e lá pude conhecer um jovem inquieto defensor da contabilidade e do profissional de contabilidade 24 horas por dia e realmente com a motivação que a gente poucas vezes encontra hoje uma pessoa que pensa 24 horas por dia no que poderia ser feito para valorizar a profissão do contador para valorizar a instituição CRC e de que forma ampliar a atuação do CRC na sociedade fluminense então Samir você sabe que eu sou seu fã seu fã e terminando agora o mandato mas tenho certeza que a sucessão aí é sua seguirá os seus passos então queria realmente parabenizar o teu trabalho e a sua pessoa como grande líder da contabilidade que é realmente hoje no Rio de Janeiro a minha história com a contabilidade é interessante na minha família há 73 anos atrás meu pai decidiu participar da maior jornada do ser humano que é a jornada do conhecimento e resolveu empreender na área de educação então há 73 anos atrás em 1950 ele funda lá em Santa Cruz a partir de Campo Grande a escola comercial São José e aí a escola nasce naquela época vocês vejam com dois cursos os mais antigos ainda vão lembrar que era o curso de auxiliar de administração e auxiliar de contabilidade que depois virou técnico em administração depois o técnico em contabilidade e há 43 anos atrás nasce a Uni São José e aí sim também nasce com curso de administração e com curso de ciências contábeis e nos últimos então há 73 anos a gente vem formando profissionais na área das ciências contábeis com muito orgulho e presenciando o quanto esse profissional evoluiu ao longo dos anos e não é por acaso Samy e André que as mulheres vêm ocupando cada vez mais espaços na contabilidade tanto privada quanto pública porque quando você vai para a universidade hoje praticamente 70% dos estudantes universitários na área de ciências contábeis hoje são mulheres então provavelmente muito em breve na verdade seremos minoria né no âmbito do mercado de trabalho não é só minoria não minoria esmagadora exatamente e o que como você falou eu acho que é muito bom porque as mulheres realmente tem qualidades que complementam obviamente o trabalho dos contadores né nessa jornada do conhecimento e quando o Samy me comenta comigo né e eu tive lá a oportunidade de visitar o CRC nessa iniciativa tão bacana com o Senac eu fiquei com ciúme falei pô Samy você não me chamou para isso mas como é que eu consigo de alguma forma também participar institucionalmente com a universidade dessa ação tão bacana de capacitação e qualificação profissional do contador porque o contador é interessante né em algum momento no passado e como outras profissões né também eram a gente ouvia na academia né não profissão tal profissão vai ter dificuldade de mercado no futuro né o profissional que se forma e o que eu presenciei nesses últimos 30 anos que estou à frente lá da universidade é que nunca faltou emprego e nunca faltou trabalho para o bom profissional de contabilidade e se é uma profissão que realmente contribui efetivamente para o desenvolvimento econômico do nosso país é o contador né então sempre haverá espaço para os bons profissionais de contabilidade e o Rio de Janeiro é por excelência um grande formador e um grande qualificador de mão de obra para a contabilidade então aqui dando spoiler e ali já para encerrar fiquei com ciúme apertei o Samir e falei para o Samir vamos montar já que você começou com o Senac aqui em determinado hall de ações vamos avançar um pouquinho vamos entrar na pós-graduação e na especialização e vamos montar um grande processo de qualificação a nível de pós-graduação para todos os profissionais de contabilidade do Estado de Janeiro que assim o desejarem estamos fechando essa parceria e a intenção é entregar isso de forma gratuitamente para todos os profissionais registrados no CRC então eu queria queria mais uma vez parabenizar o Samir pelo trabalho parabenizar o deputado André Correia por ter sido sempre um parceiro em todos os momentos não só do contador do profissional de contabilidade mas um parceiro do desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro eu acompanho o deputado há muitos anos e poucas vezes eu vi um político tão comprometido com o desenvolvimento de um Estado como é o deputado André Corrente então André muito obrigado pela parceria e mais uma vez parabéns a todos os profissionais de contabilidade boa tarde obrigado Charbel eu queria felicitar muito essa parceria de vocês eu acho que isso vai ser inovador mais uma vez essa formação de pós-graduação gratuita para quem for registrado no CRC e é isso deputado spoiler você imagina cada um dos 55 mil profissionais da contabilidade que estão registrados e ativos vão ganhar de graça uma pós-graduação aonde que vocês já viram isso em algum lugar então o desprendimento e a colaboração que o mérito do Samir mérito do Samir filho de cego né filho de cego e eu presenciei essa negociação é verdade e e muito fruto né porque eu conheci o Charbel primeiro através do pai dele né que era uma referência né na educação do nosso estado membro do conselho de educação e eu acho que no coração do Sarbel quando o pai dele há 73 anos atrás começou na jornada como ele chamou na jornada do conhecimento como com esse curso né de auxiliar de contabilidade eu acho que não só os contadores mas ele está homenageando o pai dele com esse curso de pós-graduação gratuito para o SSC fiquei muito feliz de presenciar isso e eu acho que vai ser muito muito importante então agora chegando ao final para as suas breves saudações vamos fazer uma pequena homenagem simbólica do nosso mandato daqui a algumas pessoas alguns contadores e para encerrar essa fase de saudação a sua breve saudação presidente da junta comercial Sérgio Romai meu cordial e fraterno boa tarde a todas e todos saudar o nosso presidente da mesa deputado André Corrêa pela sua feliz iniciativa de estar hoje reunindo a classe contábil nesse plenário plenário lotado e saudar os demais componentes da mesa já já citados deputado talvez a alegria maior seja minha porque na presidência da junta nós conseguimos fazer com que essa união começasse a nascer com o Samir com vossa excelência também com o professor Charbel enfim com tantos e tantas amigas e amigos que hoje nós estamos aqui vendo nesse plenário repleto e é uma felicidade enorme felicidade porque eu sou sobrinho de dois contadores um deles meu padrinho e eu já digo ao Samir embora tenha abraçado a engenharia a administração de empresa quis o destino que eu fosse parar na junta comercial e convivesse com essa classe maravilhosa que hoje se não é 100% é quase próximo a 100% dos usuários da junta comercial então a alegria é minha e eu trago para vocês algumas novidades primeiro nós tivemos em Fortaleza lá com o nosso presidente da FENACOM Daniel Mesquita um evento que foi maravilhoso talvez um dos melhores eventos que eu assisti na minha vida estava lá presente Samir estavam outros companheiros aqui presentes e foi um show e nós esperamos que esse evento se repita lá em Santa Catarina em setembro do ano que vem falar que a junta e o o Conselho Regional de Contabilidade tem feito alguns projetos que nós estamos colocando em fase de execução o CAI o Centro de Atendimento ao Empreendedor vai começar agora no início do ano e nós vamos levar aquele atendimento a todos os empreendedores dos 92 municípios do Rio de Janeiro empreendedores que deixaram de fazer o fechamento oficial na junta comercial e outras coisas mais que o projeto é grandioso tem tantos eventos nesse projeto e nós vamos realizá-lo nos 92 municípios bem como o seminário de capacitação para registro empresarial Jusserge CRC nos municípios do Rio de Janeiro onde nós vamos reciclar toda a classe contábil no sentido de ter uma maior aproximação com a junta comercial e nas suas várias fases que nós estamos desenvolvendo lá que todo dia tem um motivo novo nós criamos o AR nós somos autoridade de registro agora já implantamos a proteção do CPF não é? e vamos também desenvolver o monitoramento empresarial tudo isso para favorecer vocês contabilistas e os empreendedores até porque a junta comercial é a porta de entrada do desenvolvimento econômico do estado do Rio de Janeiro é lá que tudo começa é a maternidade é a casa a maternidade das empresas as empresas nascem lá a certidão de nascimento é lá que sai então a alegria é nossa de poder fazer tudo isso hoje mesmo hoje e amanhã estamos realizando o mutirão CRC Cefaz Sebrae e Jusserja levando um apoio um atendimento ao MEI naquele MEI que comercializa produtos então ele está fazendo a sua inscrição estadual nós estamos acelerando isso a pedido da própria Sebrae e nós fizemos essa parceria Julinho Sebrae que eu agradeço muito ao Sebrae CRC Junta Comercial e Cefaz e vamos botar a ideia é talvez trazer cerca de 500 mil MEIs são 500 mil MEIs que comercializam produtos no estado do Rio de Janeiro e nós estamos iniciando essa parceria para ver se esse mutirão entre hoje e amanhã termina de forma que alegria imensa nós estamos aqui e parabenizamos o Samir pela belíssima gestão que ele teve em parceria conosco e a parceria União tem sido tão boa e tão importante que na última eleição do Samir tiveram três chapas essa foi chapa única chapa única com um só candidato o vice-presidente Rafael Machado que não se encontra presente porque está fora do país num outro evento mas que dentro em breve assumirá a presidência do CRC e o Samir vai descansar um pouco mas sempre aconselhando o Rafael porque essa dupla tem sido vitoriosa em todos os eventos em todos os projetos que ele criou principalmente em relação a ajuda portanto o meu abraço fraterno a todas vocês e a todos vocês amigos contadores estejam sempre amigos conosco lá na junta comercial nós estamos sempre de portas abertas a vocês todos o meu muito obrigado cadê ele? não foi embora queria saudar o deputado Pedro Ricardo está ainda aí? deputado Pedro Ricardo? esteve aqui cumprimentar o grande deputado Pedro Ricardo agora para encerrar como eu disse uma singela homenagem do nosso mandato dessa casa eu quero convidar eu quero convidar a gente vai entregar essas moções para que a gente desça aqui vamos descer aqui a mesa a gente fica aqui na frente e o cerimonial vai chamando para a gente fazer esse gesto simbólico de reconhecimento aos contadores que merecem todo o nosso carinho o cerimonial vai chamando aí a gente vai chamando a gente vai chamando a gente vai chamando Samir Ferreira Barbosa Neme Rafael da Silva Machado a gente vai chamando a gente vai chamando Gisele Carvalho de Lima. Paulo Henrique Barbosa Pegas. Rio Moura. Aplausos. 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 Ilan Rodrigues de Faria Renz. Elias Costa Martins. Jarbas Tadeu Barsanti Ribeiro. Edilson Conrado Ferreira Júnior. Genaína Gama Lopes. Aplausos. 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 Flávia da Silva Domingos, ouvidora da CRCRJ. Damiana Lopes Delgar Montijo, diretora executiva da CRCRJ. Felipe de Almeida Ribeiro, diretor institucional da CRCRJ. Aplausos. 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 Obrigado. Antônio Carlos Pereira Teles, presidente da Associação das Empresas de Serviço Contábeis e Atividades Afins de Volta Redonda. Marcos Prachedes, presidente da Associação de Contadores e Profissionais de Contabilidade de Itaguaí Região. Obrigado. Cláudia Barroso dos Santos, presidente da Associação dos Profissionais da Contabilidade de Teresópolis. Obrigado. Aplausos. Paulo Damião, presidente da Unipec RJ. Aplausos. 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 Obrigada. Kátia Maria Mônaco, presidente da Associação dos Contabilistas de Araruama. Antônio Miguel Fernandes, presidente da Academia de Ciências Contábeis do Estado do Rio de Janeiro. Afonso Danzicur e Silva, presidente do Instituto de Defesa do Profissional de Contabilidade. Obrigada. Obrigada. Diva Maria de Oliveira Jesualdi, presidente do Sindiconte Rio. Obrigada. Daniel Virgínio de Carvalho Neto, presidente da Ascontase. Obrigada. Elisabeth Henrique da Silva Gastadel, presidente da Associação dos Profissionais da Contabilidade de Petrópolis. Elcio de Oliveira Coutinho, presidente da Associação dos Contabilistas de Saquarema. Maria José Damascena da Costa, presidente da Associação dos Contabilistas da Região Metropolitana. Lúcia Helena Melo Messias, presidente da Associação Macaense de Contabilistas. Mário Cunha Ferreira, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Volta Redonda, representado pela senhora Lígia Sampaio. Vitor Correia Leal, presidente da Associação Profissional dos Contabilistas. Vitor Correia Leal, presidente da Associação dos Contabilistas da Região Centro-Sul Fluminense. Vitor Correia Leal, presidente da Associação dos Contabilistas da Região Centro-Sul Fluminense. Vitor Correia Leal, presidente da Associação da Associação Regional dos Profissionais da Contabilidade do Donoeste Fluminense. Aplausos. 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 Antônio José Costa, presidente da Sescom do Sul Fluminense. Aplausos. 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 Aplausos José Américo dos Santos, presidente da Associação dos Profissionais da Contabilidade de Rio Bonito Cristiane Berriel Lima da Silveira presidente da Associação dos Profissionais de Contabilidade aplicada ao setor público do estado do Rio de Janeiro Jaime Neto, presidente da Associação dos Servidores de Controladoria Geral do município do Rio de Janeiro Aplausos Aplausos Patrícia Gonçalves Teles, presidente do Instituto Mulheres que Contam Aplausos 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 Sinésio Fonseca de Souza, presidente do Sindicato dos Técnicos em Contabilidade e Contadores da Baixada Fluminense Aplausos 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 Érica Bueno de Caldas, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Nova Friburgo Aplausos 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 Claudete da Silva Clugel, presidente da Associação dos Contabilistas do Leste Fluminense Aplausos Maria Aparecida Imbelone Henriques, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Campos, representada pela senhora Lígia Sampaio. Esther Pilderwasser, presidente do Sindicato dos Contabilistas de Petrópolis. Magno Tarcísio de Sá, presidente da Associação dos Servidores de Controle Interno do Estado do Rio de Janeiro. Rogério Quintanilha de Souza, presidente da Associação dos Contabilistas Aldeense. E agradecer mais uma vez a você, Samir, por toda a parceria. Tenho certeza que você ainda vai contribuir muito. Independente da função que você tiver, para o fortalecimento da classe contábil, mas, sobretudo, para o fortalecimento do nosso Estado. Obrigado a todos. Um bom dia. Foi uma alegria receber todos aqui. Declaro encerrada a sessão.